É ou, é ou Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro Nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Rádio Web E.O. Rádio Web E.O. Olá, olá, bom dia e uma ótima quarta-feira, a última no mês de abril. Eu sou Patrícia Lapuente e começa agora o Tendências Comunicação e ou Notícias com apoio da agência WTAG, Resultados Reais, Digital First e também do Grupo Mave, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados. No programa de hoje temos uma conversa sobre recrutamento na comunicação, além, é claro, das novidades que aconteceram na última semana no mundo da comunicação, das redes sociais e do marketing. Bom, então chega de mais delongas e para conversar comigo sobre a temática de hoje, quem está na linha é a Daniela Bolsinha, coordenadora da PUC Carreiras. Bom dia, Daniela, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, para começar o nosso programa, eu vou pedir para a gente te apresentar um pouco e resumir a sua trajetória profissional. Obrigada. Bom, eu sou consultora de carreira, trabalho já com isso há bastante tempo. Eu sou formada em psicologia e durante a minha experiência eu fui me especializando em psicologia organizacional. Trabalhei em recursos humanos, trabalhei em organizações, até que fui, aos poucos, construindo também toda a minha trajetória profissional para o desenvolvimento de carreira de pessoas. Fiz algumas formações em coaching, na área de carreira e atualmente faço doutorado também em desenvolvimento de carreira. E com isso, então, venho também traçando algumas carreiras paralelas, né? Então, tanto como consultora, trabalhando com orientação profissional de carreira, também fazendo alguns treinamentos com empresas e também com uma carreira acadêmica docente em paralelo. Bom, para começar, então, a nossa temática de hoje, a gente cresce vendo nossos pais com currículos formais, contendo foto, nome, endereço e experiências profissionais. Esses currículos engessados valem para hoje também na comunicação? Então, na verdade, o currículo, ele tem passado por diversas transformações também, né, ao longo do tempo. Então, eles ainda existem, eles ainda são utilizados pelos recrutadores, porém, cada vez mais, né, são disponibilizadas ali informações de formas bastante diferentes do que em gerações anteriores, né? Então, uma das coisas que eu sempre comento é evitar buscar um modelo de currículo no Google, por exemplo, porque pode ser que apareçam esses modelos mais antigos, né? Então, determinadas informações hoje já nem são mais pesquisadas, né, não são mais utilizadas nesse documento, como, por exemplo, um endereço completo, né? Hoje não tem essa necessidade, basta colocar bairro, cidade e já fala bastante do candidato. Bom, falando nisso, pode-se inferir que daqui a alguns anos esse modelo não exista mais para os candidatos a vagas em comunicação? Sim, na verdade, eu não diria que eles não vão mais existir e não ser mais utilizados, mas, de fato, cada vez mais passando por essas transformações. Então, por exemplo, na área da comunicação é muito comum serem utilizados infográficos, portfólios, vídeo currículo. Então, é ainda um currículo, porém, em outros formatos, né, de outras formas que esse recrutador vai avaliar. E quais são as mudanças que se percebem na apresentação desses currículos na comunicação? Isso que é uma área extremamente criativa e também despojada. Sim. Acho que, na verdade, a comunicação é uma das áreas que realmente mais pode ousar na construção desse currículo, né? Então, de alguma forma, principalmente dependendo do tipo de vaga, né, do tipo de oportunidade para a comunicação. Então, se, por exemplo, vai ser uma atuação que vai demandar mais de criação, que, de alguma forma, esse profissional, ele possa também mostrar, através desse currículo, essa determinada competência. Porque eu costumo dizer que o currículo é a porta de entrada num processo seletivo, né? Então, ele é realmente o primeiro momento de chamar a atenção de um recrutador. Então, é a oportunidade de, de fato, usar mais, né, essas habilidades de criação, de expressar maior criatividade para o recrutador. Em relação a isso, até onde pode ir essa criatividade e o despojamento nesses currículos? Então, acho que um ponto interessante, né, para se pensar em relação a isso, é que, principalmente, se houver uma vaga, né, uma oportunidade em aberto a qual o candidato esteja concorrendo, sempre é importante poder tentar, de alguma forma, associar esse currículo com a oportunidade e com a instituição que está ofertando essa vaga. Porque, mesmo que seja uma área de comunicação, se, por exemplo, for uma instituição que é mais tradicional, talvez exista, então, um limite, né, de até onde pode ser posta essa criatividade no currículo. Agora, se for uma instituição que já é realmente, né, mais informal, que é uma oportunidade também que busca uma criação, uma criatividade maior, aí, sim, vale poder buscar formas alternativas, como, por exemplo, né, um infográfico. E o que é importante, hoje, para estar no currículo de um comunicador? Eu acho que, de fato, né, como, dependendo da oportunidade, realmente é apresentar essa criatividade de alguma forma, mas também é bem importante mostrar o que esse profissional já teve de experiências e já fez através de alguns resultados. Então, o portfólio, hoje, é super importante, né, ele pode ser encaminhado junto do currículo mais tradicional, né, então, tem lá aquele documento que fala das experiências profissionais, e, junto, o profissional encaminhar o seu portfólio para mostrar um pouco mais dos trabalhos que já realizou. E, da mesma forma, poder, de alguma maneira, tentar apresentar, né, esses resultados das experiências que já teve. Então, de poder pensar, bom, nessa instituição que eu, né, fiz um trabalho, o que que eu agreguei a essa experiência, a essa instituição, o que que eu posso dizer que foi um resultado meu através do meu trabalho. Então, isso, hoje, é bastante importante e, realmente, também chama muito a atenção dos recrutadores. E quais são as tendências que se pode perceber nesses currículos de comunicadores? Hoje, tem-se utilizado muito vídeo currículos, né, Então, é também uma forma de mandar o currículo tradicional, mas já apresentar um pouco de competências mais comportamentais, né, de poder também apresentar como é que esse profissional se expressa. Então, são formas diferentes que podem chamar a atenção e está sendo bastante utilizado. E tu concordas que, para conquistar, hoje, uma oportunidade de emprego, está diretamente ligada ao modo de se vender? Eu diria que tem bastante relação, né, eu gosto só de poder tomar um cuidado, né, assim, com essa frase, no sentido de não parecer que é uma venda em que vale tudo, né, porque, às vezes, o profissional, ele pode ter essa sensação de que tem o certo e errado no que ele vai falar, né, de que ele tenha que se vender de qualquer forma. E, na verdade, eu gosto de chamar isso muito mais de marca pessoal, né, então, como é que ele também consegue apresentar melhor a sua marca, né, então, isso vale desde, realmente, as experiências que ele teve, as competências que ele já tem mais desenvolvidas, que marcas, né, ele foi deixando nos locais que ele foi tendo experiências. Então, claro, tem, sim, né, a forma como ele vai colocar tudo isso, né, e chamar atenção, num primeiro momento, num currículo, mas que isso é trabalhado muito mais em um momento de entrevista, de fato, mas tá, sim, bastante relacionado, né, só tomar esse cuidado de que, né, não vai vender uma coisa que você não pode entregar, né, então, dizer que tem uma determinada habilidade, uma determinada experiência, e saiba que isso será testado, né, então, se for testado e não for entregue, né, pode ser muito pior, porque daí pode, realmente, manchar, de alguma forma, essa marca pessoal. E falando em se vender, uma ferramenta que permite isso é o LinkedIn. Pra quem caiu de paraquedas aqui, tu pode explicar o que é essa ferramenta, como é que funciona e se é importante pra um comunicador estar lá? Claro. O LinkedIn é uma ferramenta de extrema importância hoje no mercado de trabalho, é uma ferramenta, é uma rede, né, social, só que muito voltada pra questões profissionais, né, então, ali tem o perfil de diversos profissionais, de tudo quanto é região, né, então, também é uma forma muito legal de fazer networking, porque, né, a gente pode acessar pessoas de diversos países, diversas cidades, e é praticamente o currículo dos profissionais, né, o perfil é o currículo. Então, hoje, por exemplo, muitas empresas têm realizado o recrutamento de profissionais praticamente somente através da plataforma do LinkedIn, né, então, também é uma transformação, né, ao longo do tempo, em que antes se divulgavam lá as vagas em jornais, aos poucos, né, foram sendo encaminhadas mais para as plataformas online, né, sites de recrutamento, e cada vez mais, hoje, têm se direcionado para o próprio site da empresa e também pela utilização de redes sociais, então, o LinkedIn é uma forma de recrutamento, a empresa pode divulgar a vaga pela plataforma e fazer a seleção, o recrutamento, diretamente ali, então, ela já pode analisar o perfil do candidato, ela já pode fazer uma análise de currículo. Bom, na matéria Tendências Academia 2019, quem é você de verdade? Falaste-se que os recrutadores procuram hoje por resultados. Pode explicar um pouquinho essa afirmação? Claro, eu até não comentei, né, na verdade, essa foi uma matéria que foi realizada lá junto com o PUC Carreiras, né, eu não estou mais à frente do serviço, né, eu também venho fazendo, como eu comentei, essas carreiras em paralelo, né, então, atuando como consultora, mas eu acho que foi um resultado bem interessante, né, que a gente conseguiu conhecer, né, através de uma pesquisa feita com diversas empresas, de entender justamente o que elas buscam, né, quando elas analisam um currículo, porque o que é importante de entender é que não é uma regra, não é uma fórmula ou uma receita de bolo, né, porque realmente esse currículo, ele também vai passando por modificações ao longo do tempo. Então, o que acontece é que, né, a gente fazia, então, esse levantamento com as empresas, né, para entender se será que tinha alguma coisa que mudava, que elas estavam, né, buscando mais fortemente em uma análise de currículo, e apareceu isso, né, que elas buscam também pelos resultados que o profissional conseguiu trazer para uma determinada experiência, uma determinada instituição. Então, muito mais do que somente descrever aquela experiência, as atividades do cargo, né, da posição, é também de alguma forma, e aí equivale principalmente para aqueles profissionais mais sêniores que já têm, né, uma experiência, uma bagagem já mais consolidada, de poder sempre trazer quais foram os resultados que ele teve nessa instituição, né, tentar de alguma forma mensurar um pouco mais, porque isso faz com que também o recrutador entenda mais profundamente qual foi o tipo de relevância, né, daquela experiência. E o que pode ser decisivo na contratação ou não de um candidato na comunicação? Eu acho que tem muitos fatores, né, é difícil escolher e dizer algo que seja, de fato, decisivo, porque, como eu brinquei, não tem uma receita de bolo, mas eu gosto muito de trazer que eu acho que tem muito do brilho no olho, né, assim, do quanto que o profissional, ele, de fato, busca aquela oportunidade, que, de fato, ele vê que vai ser uma oportunidade que vai agregar ele e que ele também vai agregar a instituição. Então, isso, de fato, a gente talvez não consiga demonstrar tanto pelo envio de um currículo, né, e aí vai realmente para um momento mais de entrevista, mas, às vezes, até mesmo no envio do currículo, como recrutadores, a gente consegue observar isso, né, quando um candidato encaminha um e-mail, por exemplo, e só coloca uma mensagem e segue o meu currículo, ou ele coloca uma mensagem que ele conhece essa empresa, que ele admira muito essa instituição, né, que ele vê uma conexão. Então, muitas vezes, eu até, né, já trabalhei bastante como recrutadora e já recebi e-mails que me chamaram a atenção, porque o candidato conseguiu, através daquele e-mail, demonstrar que conhecia, de fato, a instituição, né, conhecia a empresa, mencionou valores, mencionou um pouco sobre o momento da empresa, posicionamento. Então, isso já é um ponto de chamar a atenção, porque já faz, né, com que o recrutador sinta que, de fato, ele está mandando o currículo para ele, e não, por exemplo, para várias empresas, ali, em cópia oculta, em que ele está só disparando e que acaba não se tornando estratégico. Para os estudantes que estão em busca de uma vaga de estágio ou aqueles que estão prestes a se formar, que dicas tu darias para eles enfrentarem essa fase de busca para conquistarem uma colocação no mercado de trabalho? Eu acho que da mesma forma, né, assim, claro que tem que entender a realidade de cada um, né, porque, às vezes, uma determinada estratégia pode não servir para outra pessoa por contextos, né, e também pelo momento de carreira, né, porque quando um estudante que está mais em início de jornada, né, de profissão, e alguém que está para se formar ou alguém que já formaram há mais tempo, são estratégias diferentes. Mas, o que eu acho que é válido para qualquer etapa de carreira é apostar muito em networking, né, hoje, o mercado, ele é feito muito de networking, então, existem algumas oportunidades que, às vezes, não são nem divulgadas, né, ou que, de alguma forma, também, o recrutador, ele vai buscar por indicações, né, como se, de alguma maneira, a pessoa que tem uma indicação, ela tem uma certa chancela, né, não, ela não vai burlar o processo seletivo, provavelmente, ela vai passar pelo mesmo processo seletivo, porém, ela já tem ali uma referência, né, ela já tem, realmente, uma indicação por trás. Então, eu apostaria, né, e diria para essas pessoas para realmente trabalharem o seu networking, né, e isso em todos os lugares, a gente não faz networking somente no local de trabalho, né, muitas vezes, é fazer um curso, conhecer pessoas diferentes, vai começar a fazer contatos, e aí as oportunidades também vão surgindo. E, especificamente, para quem está em busca, de fato, da oportunidade, é falar sobre isso, né, porque, às vezes, as pessoas também ficam com receio de não falar, não incomodar, não precisar pedir ajuda, e, em algum momento, pode ser que, né, tinha uma oportunidade, mas por não saber que aquela pessoa estava procurando, não foi ofertada, não foi feito esse contato. Então, se estiver procurando, fale sobre isso, né, tente realmente dentro do quanto se sinta confortável, mas poder, de fato, solicitar apoio, comentar com as pessoas próximas, e apostar nessa rede. Para os estudantes, vale até mesmo se aproximar dos próprios professores, né, que sempre conhecem pessoas do mercado, que precisam de uma indicação, e até mesmo analisam o desempenho deles em sala de aula. Com certeza, sim. Muitas vezes, os professores, principalmente para início de carreira, né, são os principais, as principais fontes, né, de indicação, e aí tem uma relação direta com a marca pessoal que nós estávamos falando, né. Eu costumo dizer que networking e marca pessoal, elas estão muito atraladas, porque esse professor, provavelmente, ele vai indicar um aluno que ele entenda, né, que teve um comportamento, né, um desempenho bom durante as suas aulas. Então, se a gente também for pensar nas pessoas que nós indicaríamos para uma vaga, a gente faz essa análise, essa reflexão de como é que é essa pessoa, será que vale indicar, né, então, com certeza, o professor tem esse papel e vai ter essa lembrança, né, de como é o seu, é ou era o seu aluno em sala de aula. Falando em portfólio, ter um é importante para os comunicadores? Sim, é bem importante, e aí varia também o formato, né, assim, geralmente se usa mais digital mesmo, mas tem muitos comunicadores que gostam também de ter a pasta física, né, ali, oficial, de de repente levar em um momento de entrevista, mas com certeza, né, principalmente aqueles que trabalham diretamente com criação, mas também pode ser, né, textos, então, mostrar alguns trabalhos que fez de redação, né, de fazer algum acompanhamento de matéria, enfim, mas é bem importante, sim, poder expor os trabalhos já realizados. E qual é a importância de se ter um currículo, portfólio e redes sempre atualizados? Então, isso é um ponto bem interessante, porque, na verdade, pode, inclusive, ser uma das grandes falhas profissionais, né, eu costumo dizer que é uma possível casca de banana no meio do caminho, né, que pode ser um deslize, porque, geralmente, o movimento que acontece é se eu estou buscando uma oportunidade, eu vou lá e atualizo tudo. quando eu me insiro no mercado, né, consigo uma recolocação, esses dados, né, seja de currículo, portfólio, eles ficam deixados de lado, né, eles ficam mais desatualizados. E o que acontece muito é um movimento do mercado de poder também buscar por candidatos sem necessariamente divulgar uma posição. Isso acontece muito pelo LinkedIn, como a gente falou. Então, um recrutador, ele pode estar lá analisando o currículo no LinkedIn, e se, de repente, esse perfil do LinkedIn não estiver atualizado, pode ser, né, também uma casca de banana, pode ser, realmente, uma falha desse profissional que pode deixar de concorrer a uma oportunidade, mesmo que ele esteja muito bem no seu trabalho, né. Então, eu costumo dizer que não precisa ser necessariamente, né, não deve ser necessariamente quando estiver buscando uma inserção profissional. isso deve ser atualizado constantemente, porque também abrem portas para várias coisas que não necessariamente sejam somente uma oportunidade de trabalho, né, pode ser um projeto paralelo, pode ser uma experiência diferente, que também vai agregar a experiência desse profissional. Para a gente finalizar, muitos falam até na aplicação de inteligência artificial para os currículos futuramente, mas, afinal, para ti, o que a gente pode esperar em relação a isso nos próximos anos? É, com certeza, a inteligência artificial tem tomado um espaço, né, bem importante no mercado de trabalho, e isso, claro, também vem refletindo, né, na análise e recrutamento de currículos. Então, da mesma forma, se a gente for pensar, né, historicamente, antes, sim, encaminhavam os currículos batendo lá na porta da empresa, né, a pessoa entregava o currículo físico, impresso, né, hoje isso já não é mais utilizado, passou, então, a ser encaminhado por e-mail, e ainda assim, o recrutador tendo um trabalho muito mais mecânico, operacional, de ter que analisar, né, sei lá, 200 currículos quando ele recebe, né, um número, um volume grande. Hoje, a inteligência artificial já vem, né, auxiliando nesse sentido de poder fazer filtros, né, de poder avaliar se está de acordo ou não com aquela oportunidade, então, já auxilia muito o trabalho desse recrutador, e aí a gente vai evoluindo para coisas bem mais elaboradas, né, como, por exemplo, poder avaliar avaliar expressão facial, né, em uma entrevista e poder fazer algumas análises de emoções, comportamentos. Muitos processos seletivos hoje estão usando gamificação, né, então, também, assim, podendo trabalhar de alguma forma diferente o processo seletivo. Então, tudo vem, na verdade, no sentido de auxiliar o papel do recrutador, né, então, ainda existe esse papel, né, e, na verdade, vem no sentido de torná-lo muito mais estratégico e menos operacional, né, mas, com certeza, é aí uma uma tendência, né, e vem tomando um espaço cada vez maior. Então, tá, Daniela, muito obrigada pela tua participação. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Prazer. Então, tá, gente, toda essa conversa com mais informações, pesquisas e também outros especialistas, vocês podem conferir nas páginas da Tendências Academia 2019. Ela pode ser visitada em coletiva.net barra revistas ou quem preferir receber um exemplar impresso pode enviar um e-mail para tendencias arroba coletiva ponto com ponto br. Mudando agora o foco, chegou a hora de noticiar as últimas novidades da comunicação e do marketing. Começando pelo WhatsApp, depois de introduzir limites de compartilhamento de mensagens no início de abril, a rede social alcançou resultados efetivos no combate à desinformação da plataforma. Foi confirmado nesta semana que a disseminação de mensagens virais na ferramenta caiu até 70% ao redor do mundo, desde que se estabeleceu que o usuário pode encaminhar publicações a apenas um grupo de vezes. O Anchor anunciou ontem, terça-feira, uma nova ferramenta que deve facilitar muito a vida de quem tem olhado como oportunidade às videoconferências. A plataforma comprada pelo Spotify agora consegue transformar as calls em arquivos de áudio que podem ser usados para edição e publicação de podcasts. O recurso é compatível com plataformas populares como o Google Meet, o Zoom, o Instagram Live, o Skype, o FaceTime e o Tweet. E agora, uma novidade sobre o Facebook. A plataforma agora disponibiliza um recurso para videoconferência com até 50 usuários. A ferramenta foi anunciada por Mark Zuckerberg, denominado Messenger Rooms como as salas do Messenger em livre tradução para a língua portuguesa. Esse recurso é possível convidar qualquer pessoa para participar do encontro, mesmo sem que tenha uma conta na plataforma. E ainda, sobre o Facebook, agora ele remove eventos que contraírem isolamento social. A retirada irá ocorrer somente para aqueles eventos que incitam e estimulam a aglomeração de pessoas. Isso porque contraia um isolamento social orientado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Bom, gente, a gente fica por aqui, então. Eu me despeço de vocês por hoje e volto na próxima semana. Lembrando que todo mundo pode acessar as redes sociais da nossa publicação Tendências pelo arroba Revista Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. E é claro, aquele recado de sempre, fique em casa pelo bem de vocês e pelo bem de todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh